Eu vim embora, ganha-me o abuso, tumultão, a roupa do mar, bale-lá tem o vento, dança a forma Que paraíba a solli, a unha é a baixa de Rot, e paraíba a solli, a unha é a baixa de Rot Quando a lama virou pedra e bate o rindo, também eu cheguei do seu vento Tá parecendo, tá... Põe aí que eu teus olhos Caraíba, pode saibam Pode saibam do mal, pode saibam Para a bomba Para a roupa masculina Mujer é mais sucente Para a roupa masculina Mujer é mais sucente Eita ponteira No garoto que não pôs Eita ponteira Eita ponteira Mujer é mais sucente Eita, eita, mulher de hoje Eita, 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 mulher de hoje Eita, 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 mulher de hoje Eita, 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 mulher de hoje Eita, 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 mulher de hoje Eita, 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 mulher de hoje Eita, 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 mulher de hoje Eita, 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 mulher de hoje Eita, 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 eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Mas eu perdi Mas eu perdi Eita, 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 eita Eita, eita Eita, 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 eita Eita, 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 eita É um arraso É Roma do baião Eita Eita, eita